Música 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 Me sinto tão sozinho Então pare meu nome, Felipe Me sinto cansado Eu quero dormir É a sua história Eu vou esquecer Fale meu nome, Felipe Música Música Não quero saber! Música 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 Abrem-se as portas E a diáspora se levanta e expanda Adoro ver da dúvida, desconfianças e inseguranças Complexos de inferioridade Inconsciência e esquecimento Não dá mais pra disfarçar A hora é agora, chegou o momento de identidade Qual é a sua? Quem é você e seus pais? Os pais dos seus pais? Não é origem da sua cultura De onde vieram os seus festais Vou respeitar quem veio antes Reensinar quem vem depois Conhecer a história de sua memória Saber quem é quem Da nossa voz Angela D Luisa Barrin Patrick Lumpur Bambino Carol Solando da idade Mestre de Deus Falcon X Música 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 Música